Chega tu aqui, chega tu e eu, eita moleque, de novo, 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 me dá trilha, peraí, peraí que ele vai dar trilha, ele vai dar o clima, ele vai dar o clima, volto mais. Se quer um celular, então fala com quem tem, te procuro da lã, cê vai brinca de fé. Eita, casa do celular, menino. Eita, nossa loja daí, clima de festa, primeiramente, meu, muito boa tarde a você que tá aí em casa almoçando, boa tarde, Erlino. Tchau. Eita, tchau, menino. Ó, gente, estamos te aguardando na nossa loja, uma variedade de aparelhos, cê pode ver aqui, ó, linha A da Samsung. Do mais básico, aliás, ao mais avançado, tem aqui o A01, A10S, tem também o A31, gente, é uma variedade imensa de smartphones na nossa loja, um melhor do que o outro. E, meu amigo, você não pode perder tempo não, viu? Vai já na casa do celular, tem também o cartão da nossa loja, você faz o seu cartão, adquire a sua proteção do seu aparelho, tá bom? Adquire a sua proteção, Erlino, ó, perdeu o celular, ladrão, derrou, aconteceu com o cowboy, não foi, rapaz? E tem uma informação aqui, na verdade, onde pra você aqui, ó, bota lá, meu filho. E tem uma informação pra você aqui, na hora que eu vou, ele tira, tem uma informação pra você aqui da casa do celular, onde você vai encontrar aparelho de várias marcas, tá? É, vai mais, pode mais, pode mais, meu filho, pode mais. Você vai encontrar aparelho de várias marcas, pra você, é, era mais, era mais. Vai encontrar aparelho de várias marcas, onde você já pode sair com a, bota do início, você já pode sair com a sua proteção na hora. A loja Casa do Celular oferece pra você, na verdade, a Casa do Celular oferece uma grande variedade de smartphone, tem aparelho da Samsung, LG, Motorola, ASUS, de todas as marcas. O atendimento, ó, especializado pra você que me assiste aqui, exclusivo, com uma novidade. Ah, me falaram que tem essa novidade aqui, ó, onde você pode garantir, receber uma garantia direto do fabricante, automaticamente, de um ano, tá? Pra suporte técnico, comprando lá na Casa do Celular, tá? É a franquia que mais cresce, onde é que fica? A Casa do Celular fica na rua Parque Solão de Lucena 261, de frente, alugou, meu amigo, tá pertinho de você. Aí, ó, tá vendo? Já pensou se o cowboy tivesse adquirido a proteção na nossa loja? Já tinha, ó, se o cowboy tivesse adquirido a proteção, acaba, perdeu-se, pode levar. Fica à vontade. Casa do Celular me dá outro. Não é? É prático, é rápido, né? Prático, rápido. Agora, pra tudo isso, ou você vai na loja, que fica lá no Parque Solão de Lucena, em frente à Lagoa, ou você vai entrar em contato agora. Tem um ligue zap, divulga aqui, vá. 9-9-1-6-6-8-7-9-4. Eu disse 9-9-1-6-8-7-9-4. E ali, ó, tem gente que manda um abraço pra você, viu? Que é? Camila, menininha bem pequenininha. Camilinha, beijo pra tu, Camilinha. Tá fazendo aniversário hoje ela, viu? Camilinha, beijo pra eles, aniversário pra tu, Camilinha. Beijo, Camila. Encontrou o nosso boy do celular, ou seja, o boy do celular, da casa do celular, onde você vai, o celular você vai comprar, tá? É o boy. Boy do celular. Ó, a proteção da casa do celular. Eu sou o boy. É, tem clima de festa. É, o boy do celular. Quando você encontrar ele na rua, chama ele de boy do celular. É, tem clima de festa.